Acabei de sair de sessão de Batman vs Superman, vim correndo contar pra vocês o que eu achei do filme que tem dividido opinião na internet, muitos críticos não gostaram, alguns críticos amaram mas o fato é que ela não teve a recepção que a Warner estava esperando e isso vai prejudicar um pouco nas bilheterias e a expectativa é que ele abra no primeiro fim de semana dele com 162 milhões de dólares não é uma coisa muito boa pra um filme que custou 250 milhões pra ser feito mais 150 milhões de marketing mas vamos lá, primeiro eu quero que as pessoas fiquem mais tranquilos, eu gostei do filme é um filme cheio de ação, suspense, tem várias reviravoltas na trama e pra quem falou mal do Batman vivido pelo Ben Affleck quando ele foi contratado pode ficar tranquilo, você vai morder a língua o Batman do Ben Affleck tá sensacional, o ator tá ótimo no papel ele tá tão bem quanto o Bruce Wayne quanto como o próprio Batman eu achei a atuação dele mais realista que a do Christian Bale ele é um Batman mais velho, mais nervoso, mais assassino ao contrário do que era o Batman do Chris que ele não matava, ele tinha a pólice dele de deixar os vilões vivos esse Batman não, ele parte pra pancadaria ele é um pouco mimado, você não vai entender muitas motivações dele pra ir atrás do Superman eu particularmente não entendi gostei também do Henry Cavill, ele tá fantástico no papel do Superman mas quem rouba as cenas desse filme são as mulheres são elas A Mulher Maravilha da Gal Gadot tá fantástica, ela chega no finalzinho da festa lá no fim do filme, mas ela rouba a cena ela é a personificação da Amazona, tá muito boa no papel e quem eu gostei mais ainda foi a Amy Adams A Louise Lane rouba a cena na trama ela tá ali, ela tá tentando ajudar o Superman muito legal, a atriz evoluiu muito de O Homem de Asso pra esse filme e tem um ponto negativo na história, infelizmente, do elenco que é o Jesse Eisenberg ele tá horrível no papel do Lex Luthor muito trejeito, muito afetado ele quer super atuar e ele acaba atuando demais o personagem fica chato, pedante não tem motivação também não gostei do vilão do filme você não sabe por que que ele tá ali você não sabe como ele sabe as coisas que ele sabe por que que ele faz as coisas que ele faz então falta aí, o roteiro falhou em criar um vilão infelizmente, é o ponto negativo do filme o Lex Luthor mas o filme vai agradar aos fãs eu gostei sequências já são muito legais tem algumas falhas eu vou começar a falar agora o roteiro do Chris Terrell infelizmente ele quis apresentar os dois personagens de novo porque o Homem de Aço não sabe o que veio em 2013 então aqui ele precisa apresentar o mundo do Batman do Gotham e também apresentar de novo o Superman então corta pra Metrópole corta pra Gotham corta pra Metrópole corta pra Gotham você acaba perdendo um pouco o interesse na história até chegar finalmente no embate entre os dois heróis mas aí já foi uma hora de filme você já tá cansado mas na hora que chega o embate é só alegria gente, muito legal gostei bastante do jeito que foi trabalhado os dois personagens isso é um acerto do filme mas aí depois disso galera o filme se estende demais tem um outro vilão que surge algum de vocês já viram o trailer deve saber e a história fica um pouco chata porque o filme era pra ser entre o embate dos dois e acabam colocando muitos personagens o vilão que não precisava estar lá poderia ser resolvido só entre ali a disputa entre o Batman e o Superman mas no geral é um filme que vai agradar a todos ponto negativo pro marketing da Warner muita coisa foi revelada no trailer não deviam ter mostrado o Apocalipse estragou uma boa parte da surpresa da Tama do fator surpresa de você ver ali o que vai acontecer depois do embate entre os heróis ele já entrega praticamente o final no trailer isso foi muito chato é um filme que vai agradar não ouçam as críticas vai e assista você tem que formar sua própria opinião os fãs do Batman e do Superman vão gostar bastante ele deixa várias pontas soltas pra Liga da Justiça e pra continuar o filme solo dos personagens eu tô muito ansioso com Batman porque eu gostei muito do Ben Affleck cara, todo mundo mordeu a língua ele rouba a cena e também a Mulher Maravilha da Gal Gadot vim correndo falar pra vocês as primeiras impressões do filme acabei de sair da pré-estreia e amanhã a crítica em texto a minha já tem a crítica aí do Pablo Bazarello mas amanhã eu vou soltar a minha crítica espero que vocês tenham gostado do vídeo compartilhem aí pros seus amigos que estão preocupados com a qualidade do filme direção do Zack Snyder tá fantástico eu adoro ele o Batman é um dos meus filmes preferidos 300 também ele só patinou aí com o Sucker Punch mas nesse filme ele traz ali um clima sombrio obscuro um filme tenso com muitas mortes muita destruição que vai fazer jus às HQs quem gosta aí das histórias do personagem mais sombrio do Batman mais sombrio vai gostar bastante nota 7,6 pro filme por causa do roteiro que fala em explicar as motivações dos heróis pra lutarem e também a motivação do Lex Luthor que é o grande erro da história aí é esse personagem que não foi bem trabalhado mas é isso aí galera vai assistir Batman vs Superman no cinema não assistam em 3D não vale a pena não tem uma cena em 3D cara paguei a mais no ingresso à toa mas vale a pena assistir o filme no cinema sim não ouçam as críticas vai assistir decida por você mesmo não 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 não